Programa não recomendado para menores de 12 anos. E você que está em casa, está no ar mais uma edição do seu Espaço VIP, sua revista eletrônica. O programa hoje com muita atualidade, um show de informação, gastronomia e alto astral. Não é isso, Nayara? Vamos começar com ela que está celebrando conosco nossa campanha de 18 anos e traz sempre grandes novidades. E é isso, Mariana. A gente está agora começando com ele. Que encanta, que tem um vozeirão, 30 anos de carreira e que a gente vai voltar no tempo e ele vai contar como tudo começou. Aos 12 anos de idade, cantou em um primeiro casamento que foi o primeiro de muitos. Paulo, seja muito bem-vindo aqui ao Espaço VIP. Obrigado, Nayara. Você já está sabendo muito da minha vida. Comecei aos 12 anos cantando um casamento na Igreja do Líbano, casamento da minha irmã. Aí a amiga chamou, outra amiga chamou, outra amiga chamou. Com 16 anos eu já tinha mais de 60 casamentos para cantar no ano em Fortaleza. Já estava atuando nos grandes casamentos da nossa cidade. E daí foi um passo para poder alcançar outras praças, digamos assim, até alcançar o Brasil inteiro, graças a Deus. Agora, Paulo, 12 anos você fez sua estreia, né? Mas assim, desde que idade você desapontou, você notou que tinha talento musical? Na verdade, eu venho de uma família, a família Benavides. O meu pai, ele tinha uma voz belíssima, né? Cantava demais. E ele tem seis irmãos, são sete homens e cinco mulheres. Todos os homens cantam e todas as mulheres tocam piano. E eu nasci nesse meio. Então, nós somos 56 netos. É muita gente. Então não é possível que não viesse nenhum cantor, né? Não é possível. É uma família tão musical. Exato. E tem vários, né? Eu que me dediquei a isso profissionalmente. Mas eu tenho vários primos que têm vozes lindas também. E aí você foi se profissionalizando. Isso. A sua especialidade é realmente essa parte de tocar em casamento, de emocionar. Exato. Agora, de várias apresentações que você já fez, diversas, tem algum assim que pra você marcou bastante? Ah, tem. Tem muita coisa bonita. Cantar nos três reviões que eu fiz no aterro pra um milhão de pessoas é sempre bacana, né? Cantar, às vezes, no Castelão Lotado, que eu já cantei tanto em jogo da seleção brasileira, cantei o hino nacional, cantei vários Queremos Deus, cantei... E aí também é uma emoção, assim, incrível. Mas o show da minha vida foi o show que eu fiz no teatro Denimena Center, em Nova York, em 2017. E foi um show com orquestra de 40 músicos. Foi um show realmente emblemático na minha vida. Esse show tá no YouTube, pra quem quiser ver. É muito bacana. É Paulo José Benevides em New York. É imperdível. É imperdível. Sento sul viso Il tuo respiro Cara comecei tu Loche sempre di più E agora essa sua relação Brasil-a-fora não é à toa, né? Você também já vem fazendo cada vez mais shows, casamentos também fora do Brasil. Tem um, inclusive, que você fez na Europa. Conta um pouquinho pra mim do Paulo Internacional. A gente costuma levar a voz, que é o nosso instrumento, assim, eu tanto canto com orquestras grandes, como também a gente consegue atuar com um piano e voz bem feito, que também tem o seu valor. Então eu fiz isso num casamento na Toscana, em Florença, que foi um órgão de tu dentro da igreja, com a voz sem microfone. Também foi belíssimo. E na festa a gente fez com as bandas locais, né? Os DJs locais, a gente leva um pendrive, faz alguma coisa e a gente faz a festa como se estivesse aqui. Realmente é fantástico. Fiz um em Sintra também, foi espetacular. Em Portugal, também uma festa lindíssima. Em Houston, nos Estados Unidos. Fiz um show em Jerusalém, já belíssimo também. Já cantei em Viena, em Madri. Uma coisa boa. E vem mais novidade ainda, né? Vem mais novidade por aí. E aí podem aguardar não só casamentos, mas também shows internacionais seu. Exatamente. A gente tá indo agora, em setembro, retomar o antigo trabalho que a gente tinha feito antes da pandemia, né? 2017. Depois desse show de Nova York, eu voltei sete vezes a Nova York. Eu fiz um show inteiro em hebraico para os judeus, numa sinagoga. Depois eu fiz em quatro casas de jazz em Nova York. Foi belíssimo os shows, assim, bem Sinatra, Tom Jobim, aquelas coisas que eu amo cantar. E esse trabalho foi interrompido por conta da pandemia. Me atrapalhou muito, né? A gente tava realmente criando um nome lá fora. E agora teve que fazer tudo de novo. Eu tô indo agora, dia 1º de setembro, pra Nova York, de novo, retomar esse trabalho das casas de jazz. Agora você falou na pandemia, né? Eu acho que pra todo mundo, não só pra equipe, as pessoas que fazem a parte de eventos, assim como você, mas eu acho que pra todas as profissões foram dois anos, assim, muito difíceis. Como é que foi pra você a pandemia? O que é que você reinventou? O que é que você mudou? Qual foi o melhor proveito que você tirou desses dois anos sabáticos? Digamos que, pra minha vida, foi um aprendizado de 20 anos, em vez de dois. Porque no início da pandemia eu perdi meu pai. Eu perdi o meu grande mentor musical, né? A pessoa que tudo me ensinou de musical e de vida, né? Perdi o meu trabalho por dois anos, entendendo? Então, assim, foi um momento muito difícil na minha vida, pra tudo. Mas a gente volta mais forte. Eu acho que a gente volta mais maduro, mais equilibrado. E é como se você tivesse se solidificado cada vez mais, fortalecido, pra depois em diante já retomar essa carreira internacional, pra fortalecer aqui a parte regional no Brasil. E aqui, nós do Espaço Vipro, só temos a agradecer a sua participação, Paulo. Muito obrigada. Parabéns. Que você continue, por onde passar, e a brilhantando, e levando muita emoção a todos que te escutam. Obrigado, Nayara. Obrigada, Mário. Beijo pra você. Amo demais vocês. Sempre estiveram ao meu lado esses anos de carreira. E assim, é sempre um prazer estar aqui. 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 E assim, é sempre um prazer estar aqui.